Olá, salve, salve! O Estação Cultura Drops de hoje é o primeiro de uma série que vai falar sobre um dos eventos mais populares e queridos de Porto Alegre, a Feira do Livro, que há 65 edições ocupa a Praça da Alfândega, mas que este ano será totalmente virtual e traz como slogan janelas abertas para a praça. A ideia da organização é não perder o caráter original da feira, dar continuidade ao evento e ainda impulsionar o comércio do setor livreiro local com o desenvolvimento de uma plataforma para a 66ª Feira do Livro de Porto Alegre. Estamos chamando de plataforma porque vai ter um e-commerce associado e esse e-commerce vão estar todas as lojas associadas, as livrarias ali, para que os frequentadores da nossa feira presidencial comprem os livros através da plataforma. Isso tem toda uma ideia de a gente comprar aqui no mercado local, valorizar as empresas, as livrarias aqui da cidade, do estado. Então, a gente começou a pensar como a gente faria uma feira em que a gente conseguisse fazer uma feira muito similar à feira que a gente faz presidencial. É difícil, não é a mesma coisa, mas a gente procurou fazer isso, colocar as lojas dos associados todos nessa plataforma e transferir toda a programação presidencial que fazíamos na praça, nos prédios do entorno, nos centros culturais, transferir ela toda para a programação digital. A Feira do Livro de Porto Alegre, toda em ambiente virtual, além de dar a possibilidade de execução de uma edição em tempos de distanciamento social, também projeta o evento para outras cidades do Brasil e do mundo. É uma ferramenta que vai ficar para as próximas feiras e mesmo que a gente, claro, a ideia é voltar para a Fórum Presidencial no próximo ano, mas a gente vai ter essa ferramenta aliada para que as pessoas de fora do estado, até de fora do país, de outras localidades, o alcance é muito maior e vão poder acompanhar a Feira do Livro de um lugar distante e, de repente, não conseguiam acompanhar, vinha a Porto Alegre. Então, é muito interessante. A 66ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre vai acontecer de 30 de outubro a 15 de novembro. Toda a programação na plataforma online será aberta, gratuita e sem inscrições prévias. E é sobre esta programação que nós conversamos na próxima edição do Estação Cultura Drops. Até lá!